Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu falei ontem, vamos ao primeiro vídeo dessa série de vídeos com o título Não tenho material para estudar, e agora? E conforme eu falei, o vídeo de hoje eu vou abordar duas variações que você pode estudar desse método aqui, o New Breeding, do Gary Chester, lendo a leitura rítmica 1A. No primeiro momento eu vou fazer a leitura rítmica, apenas lendo as figuras. No segundo momento, nós vamos subdividir em semicolcheia e vamos ter como referência a leitura rítmica para posicionar as acentuações. Como nós vamos trabalhar apenas sem minimicolcheia, se você decidiu começar com a mão direita, todas as acentuações serão com a mão direita, e se foi com a esquerda, todas serão com a mão esquerda. E a segunda variação, nós vamos executar flans. Flans 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Agora nós vamos fazer a primeira variação. Nós vamos acentuar subdividindo em semicolcheia. Tchau, tchau. 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 Muito bem. E agora a segunda variação. Nós vamos acrescentar as acentuações flans. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês viram de maneira bem simples como nós podemos variar e deixar o mesmo estudo mais interessante, trazendo outras formas de estudar. Você pode fazer com paradido com papamama. Você pode fazer com paradido, com papamama, então fica totalmente livre. O interessante é que um simples, simples exercício de leitura rítmica, nós podemos aplicá-lo de várias formas. Trabalhando outras manulações, trabalhando rudimentos, como nós vimos com toques simples, com flan, como também falei, você pode fazer com papamama, com paradido e assim vai. Eu ainda vou continuar em outro vídeo, aplicando outras variações, só que na bateria. Então, aguardem os próximos vídeos. Se você deseja receber esses exercícios em PDF, basta deixar nos comentários o seu e-mail. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, bons estudos e Deus abençoe.